Sempre dei tudo por ti Nunca quiseste saber Apareceram várias damas e eu Mandei-as foder Sempre foste quem eu quero Nunca houve mais ninguém Por mais damas que tenha Apenas tu me fazes bem E eu não sei Mas eu juro que tentei Deixaste uma marca que eu nunca apaguei E digo que te amo mas às vezes nem te mostro Querias um rei Tudo que eu fui foi um monstro E sei que às vezes ainda te lembras das promessas Mas essas não Não quero que esqueças E lembra-te que à noite vou esperar Como é que é isso? Eu não quero que implodes que eu fique Eu só quero que peças Não estragas o que nos uniu Minha love é de meu Mais nenhuma puta me vai ter Porque o meu coração é teu E não me mudes por mim Permaneces aqui Pedir grupos no meu colo só para ir atrás de ti E guardo o teu sorriso como uma fotografia Enquanto acordas sorridente Eu acordo por mais um dia E quem diria Eu não sabia que sem ti eu vivia Eu não queria mais de mim A que sem ti morreria E finalmente mudei Hoje eu estou diferente O que é fazer contigo Tudo o que tinhas em mente Promessas e planos De uma menina inocente Contigo fico porque te amo Com as outras é quando estou carente Não penso que são todos que correm atrás de ti Sou especial porque fui aquele que te fez mais feliz Já te fiz sorrir Por isso marquei diferença Por os metem de cornes A ti eu meto uma aliança E ainda me foco na esperança De te ter aqui um dia E quem dizias quem eu quero Eu nunca te mentia E à noite ao deitar-me Ainda sinto a tua presença Posso ter sido muito cabrão Mas não há mais ninguém que te mereça